O Corinthians tem o melhor elenco de semifinalista da Sul-Americana E tem uma galera falando, queria o Rocher no meio campo do Corinthians Mas pode colocar Kimmich, Modric e Casemiro Nas mãos de Luxemburgo, não funciona Rojas e Facundo Vera que vieram do Hassis Estão fraquíssimos O Luxemburgo tá conseguindo fazer a façanha De fazer um dos melhores meio campistas Dos últimos 20 anos Brasileiro joga mal Renato Augusto está mal na mão do Luxemburgo E o Roberto que teve proposta do RTI No Corinthians é bagre Tá igual Souza, Caveirão e Obina Cara, não dá, eu não sei o Guilherme está esperando Para demitir o professor É o que? Ser eliminado da Sul-Americana? Cair no Brasileiro ou perder a final para o São Paulo? Que pode acontecer O elenco do Corinthians é bom É favorito contra o Fortaleza É melhor time, tem melhores jogadores Os 14 jogos invictos do Corinthians É engana trouxa Ou era o Renato Augusto tirando o coelho da cartola Uma coisa que ele não tá conseguindo mais Ou era o Cássio fazendo milagres Cara, o Luxemburgo tem que ser demitido Para ontem Eu vou dar uma cola aqui Vai na Série B Thiago Carpini Ex-técnico do Água Santa Pegou o Juventude Em último colocado E o Juventude está no G4 Da Série B Se pagar 40 mil mensais Para o Thiago Carpini Ele vai ficar super feliz Porra, chega de Luxemburgo Ah, mas o Thiago Carpini não tem experiência Experiência pra quê? Olha o Luxemburgo aí Atual seleção campeã do mundo O treinador era mais novo que o Messi